Não quero saber mais dela Não quero saber mais dela Porque ela deixou de ser Aquela que tanto amei E posso passar por ela Por paz, por qualquer mulher Por quem já passou E posso passar por ela Porque passo por qualquer mulher Por quem já passei Não quero saber mais dela Nunca morro-se o sentir Quem não sabe o que é esse pé E quando o peito gela O amor que já sentiu Por alguém que já esqueceu E quando o peito gela O amor que já sentiu Por alguém que já esqueceu E quando o peito gela E quando o peito gela Gostei dela Gostei dela Tanto, tanto E só por esta razão Não quero saber mais dela Gostei dela Tanto, tanto E a fresca dação Não quero saber mais dela Aplausos